Olá e sejam muito bem-vindos ao vídeo com os lançamentos mangá de Abril de 2023 da Editora de Vida. Eu tenho aqui para vos mostrar o volume 2 de One Piece, este volume que compila os volumes 4, 5 e 6 do mangá de Eshiro Oda. Tenho para vos mostrar o volume 23 de Blue Exorcist, ou se preferirem em japonês Aono Exorcist. Tenho para vos mostrar o volume 16 de The Promised Neverland, cada vez mais perto do seu final, da publicação aqui em Portugal, e tenho também para vos mostrar o volume 11 de Demon Slayer, cuja terceira temporada acabou aí de estrear. Digam nos comentários se estão a fazer cada uma destas coleções, qual é a coleção que vocês estão a gostar mais de fazer. Não se esqueçam que na descrição deste vídeo encontram o link para comprarem cada um destes volumes com desconto e não se esqueçam também de nos ajudar a dar o like neste vídeo e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal de Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos e vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou aproximar a câmera, vou-vos mostrar cada um destes volumes mangá e também falar sobre as novidades relativamente a cada uma destas franquias. Aqui estão eles então, os lançamentos de Abril da editora de Vir. Vamos começar aqui pelo One Piece. Acho que é o volume mangá que suscita mais curiosidade. Como vocês podem ver, uma capa que opta aqui, vocês podem ver na lombada, por uma tonalidade mais alaranjada comparativamente ao primeiro volume. Vocês podem ver aqui, por isso vai ser aquela coleção mangá que vamos ter aqui uma mudança de cor conforme formos fazendo a coleção. Daqui a um bocadinho já falo sobre a quantidade de volumes mangá que nos esperam nesta coleção do One Piece. Aqui na parte de trás temos aqui uma sinopse, nada de especial, ao mesmo estilo que vimos no volume. Isto é uma edição 3 em 1, o que significa que este volume 2 do One Piece vai acabar por compilar o volume 4, 5 e o volume 6 do One Piece. Antes de avançar tivemos aqui uma alteração de tradutor, achei curioso, devia ter mudado quem é que estava a traduzir o One Piece. O primeiro volume foi traduzido por uma pessoa diferente. Portanto, é Shiro Oda, aqui como habitual, uma breve introdução e vemos aqui uma foto, por isso não sei se é dele, mas pode ser dos poucos vislumbres que vemos da sua cara. Ele é sempre aquele autor que esconde mais a sua identidade. Não é muito fácil vocês encontrarem imagem dele online. História, um pequeno resumo e depois lá está, começamos aqui. Este volume de mangá, que tal como o anterior, nesta edição 3 em 1, vamos ter as capas coloridas aqui pelo meio, espero conseguir mostrar-vos algumas dessas capas. São mais duas. Primeira é esta, óbvio. O que é que nós podemos ler na sinopse aqui deste volume 2, edição 3 em 1 do One Piece, por parte da Devir? O capitão curo dos piratas do Gato Preto era um pirata que todos temiam, até desaparecer, sem deixar rastro. Todos acreditam que ele está morto, mas a sua tripulação sabe a verdade. O capitão curo está escondido, fazendo passar-se por um mordomo educado até à hora certa para a pilhagem. Para o deter, Luffy tem apenas ao seu lado Zoro, Nami e Usopp, mais os seus próprios poderes de borracha. Por isso acho que a maior parte de vocês já estará familiarizado com o One Piece. Eu estou a conhecer o One Piece aqui para os lançamentos a devir, conheço mais ou menos, mas nunca foi, mais propriamente falando da série anime, aquela obra que me suscitasse grande interesse em acompanhar muito à custa do seu design de personagens mais cartunesco, que eu nunca achei muita piada. Vocês digam em baixo nos comentários se são fás de One Piece ou nem por isso. Estava aqui à procura de uma das páginas coloridas, está aqui, para vocês verem. E a segunda estará para aqui, algo, se dizem, está aqui. O One Piece que continua, no final, com algumas daquelas páginas para colorirem. No final têm também aqui uma página, se vocês quiserem, para recortar. Eu pessoalmente não tenho coragem para andar aqui de tesoura a cortar o volume mangá. Coloriem naquela, embora eu não seja a minha onda. Vocês digam se são tipos para cortar e fazer este desafio. Ou nem por isso, aqui do mangá do One Piece. Cabas coloridas, série live action. Vamos ter aí a estreia da série live action por parte da Netflix. Já não sabemos muito bem quando é que vai estrear. Eu acho que não deve tardar muito a vermos em um trailer à série, da série live action do One Piece. E sim, vamos ter uma primeira, um primeiro vislumbre do que é que nos espera. Muito medo, não sei se vocês estão a acompanhar o filme live action de cavaleiros do Zodíaco. Não me parece que se vá ser a melhor coisa do mundo. E vai ser muito fácil eles errarem em One Piece, muito graças ao design de personagens, à maneira como funcionam os poderes, os ataques. E por aí fora, os atores, deu para ver que são fás da obra, mas entre serem fás da obra e a que sair uma coisa boa... Vamos ver, vamos ver o que é que vai sair aí. Mas muito, muito medo relativamente à série live action de One Piece na Netflix. Depois passamos aqui para o Demon Slayer. Vou só fazer aqui um bocadinho mais de zoom para vocês verem melhor. Demon Slayer, volume 11, estreou aí a terceira temporada. Vocês digam se estão a acompanhar. Se já viram o primeiro episódio especial ou nem por isso, a lombada exatamente igual aos volumes anteriores, como vocês podem ver, de vir Demon Slayer, o nome aqui e o volume 11. Já vos mostro aqui o índice e já vos leio aqui a sinopse. Aqui as personagens, a apresentação, aqui o índice. Então o que é que nós podemos ler aqui na descrição deste volume 11 de Demon Slayer? A batalha contra os poderosos irmãos Demónio, Daki e Gyotaro é extremamente feroz. Embora Tanjiro se junta Zenitsu e Nosuke e ao Ashira Tengen usui para lutar contra os monstros, a vitória não é certa. Lutar contra um dos 12 Gojen de Kibutsuji Muzan já é difícil, mas enfrentar dois ao mesmo tempo? Ok, e vocês já viram isto? Quem acompanhou... Isto foi um dos momentos altos da segunda temporada de Demon Slayer. Vocês já sabem mais ou menos o que é que podem contar. E esta cena foi espetacularmente bem animada pelo Estúdio Fotábal. Muito, muito, muito fixe. Uma parte super dramática que deixou marcas literalmente nos nossos personagens. E depois um final apoteótico, uma luta brutal. E depois também ficámos a conhecer um bocadinho do passado aqui dos personagens. E foi um passado bem, bem dramático destes dois irmãos. Eu gostei desta parte da história. Acho que foi muito bem conseguido. E até é uma história emotiva do amor aqui entre dois irmãos. Esta cena foi bem, bem, bem forte. E a maneira como eles tentaram assassinar a irmã dele, depois a procura pela vingança e por aí fora. Está muito fixe. Isto aqui já é o resultado final aqui da luta. Basicamente é o final da segunda temporada. Vocês digam se estão a acompanhar a terceira temporada ou nem por isso. O primeiro episódio especial já estreou. Foi um sucesso o especial de Demon Slayer aqui em Portugal. 80 mil euros. É o sétimo anime mais visto. O especial que é basicamente os últimos dois episódios da temporada. Mais o episódio especial da temporada 2. Mais o episódio especial de uma hora da temporada 3. Foi muita gente aos cinemas. Mais do que eu estava à espera. Definitivamente Demon Slayer tem muitos fás aqui em Portugal. E para vocês terem uma percepção, 80 mil euros. Ultrapassou e de lões, mas mesmo de lões, filmes de anime como Digimon Adventure, Última Evolução Kizuna e o My Hero Academia, a Ascensão dos Heróis. E este especial conseguiu ganhar muito, muito mais do que esses dois filmes de anime. E ficou quase muito perto de conseguir os mesmos valores do Mugen Train, do filme anime de Demon Slayer. Por isso, definitivamente, eu acho que este género de especiais podem ser feitos àquela experiência de irmos ao cinema ver um episódio de um anime que é algo que nem sempre temos, quase nunca, temos a oportunidade de ir fazer. Por isso, acho que foi uma boa experiência. E acho que deviam fazer mais especiais, mais eventos destes de anime a celebrar ou trazer para o cinema a comunidade. Acho que é uma iniciativa bem, bem interessante. Depois temos aqui o The Promised Neverland, volume 16, ou Yakusoku no Neverland. Se preferirem em japonês, temos aqui a par atrás, exatamente ao mesmo estilo dos volumes anteriores. A lombada, só para vocês poderem ver, devir de The Promised Neverland, ilustrador, ilustradora responsável pela história, volume 16, a devir que se aproxima então aqui do lançamento final, do volume final de The Promised Neverland. No total, se eu não estou em erro, acho que foram lançados 20 volumes de The Promised Neverland, por isso está quase, quase, quase aí a terminar. Aqui um refresh dos personagens e o que é que nós podemos ler aqui na sinopse, que é relativamente curta, deste volume 16. Enquanto tentam encontrar as sete muralhas, Emma e Ray ficam presos num mundo misterioso. Será possível escapar desta armadilha e criar uma nova promessa que alcance a paz? E basicamente a parte final da história de The Promised Neverland é a luta da Emma para criar uma harmonia entre aquelas criaturas e humanos e por aí fora também são reveladas muitas coisas que nós sempre tivemos curiosidade em saber. a ilustração, como vocês podem ver aqui, a arte de The Promised Neverland é sempre muito, muito, muito fixe. A Poçuka Demiso desenha muito, mas mesmo muito. Eu tenho um livro de arte, coloquei um vídeo aqui no nosso canal de YouTube, um livro de arte dela e é muito fixe. The Promised Neverland, quem viu o anime, eu recomendo o manga esta segunda parte da história, depois das crianças fugirem daquela espécie de orfanato. é muito mais interessante no manga. A segunda temporada do anime saltou muitas coisas, saltou nos arcos mais interessantes da história de The Promised Neverland. Por isso, definitivamente, se vocês gostaram do anime, comprem o manga, vão ver que é uma experiência bem, bem melhor. E depois, para terminar, temos aqui Blue Exorcist, que é uma grande empreitada por parte a devir. O manga que dá a sensação que até a própria autora já se desinteressou aqui um bocadinho do Blue Exorcist. Vamos ver se a coisa vai melhorar. Volume 23, Blue Exorcist, ou se vocês preferirem em japonês, Aono Exorcist. Aqui na sinopse, que eu já vos vou ler daqui a um bocadinho. A lombada, exatamente na mesma linha dos volumes anteriores. Volume 23, então, daqui de Blue Exorcist. O elenco. Ou seja, aqui um refresh dos personagens. Então, o que é que nós podemos ler aqui na sinopse, aqui deste Blue Exorcist? Continua a desenrolar-se a trágica história da mãe de Rin Yukio, Yuri Ejin. Yuri e o padre Fujimoto foram, em tempos, jovens e promissores exorcistas. Na secção 13, viram-se envolvidos numa extensa operação, que visava pesquisar elixis de imortalidade e desenvolver clones capazes de albergar espíritos demoníacos. O projeto parecia avançar a bom ritmo até à inesperada manifestação de um espírito demoníaco num dos corpos clonados. E não se trata de um simples demónio, mas sim do mais poderoso de todos. Satá. Por isso aqui, um bocadinho do passado de dois personagens da história aqui do Blue Exorcist. Lá está, são 28 volumes. 23. Aqui é de vista a quase, quase alcançar os lançamentos no Japão. Este mangá, que volta e meia entra em yato para a autora, trabalhar para outros mangakás. Dá a sensação que até ela própria se interessa um bocadinho aqui da história do Blue Exorcist. Todos nós conhecemos a tragédia que foi, a adaptação para ser anime. Estreou a primeira temporada, eles não tinham material suficiente, então a parte final da primeira temporada foi um bocadinho de ventada, bem em cima do joelho. Estreou a segunda temporada, que não é má, mas teve que refazer um bocadinho da história da primeira temporada, como se os dois últimos episódios não tivessem existido. e depois o pessoal acabou por desistir e perder o interesse à volta de Blue Exorcist. As vendas dos volumes mangá de Blue Exorcist refletiram isso. Mas agora, contra todas as exposições, contra basicamente apanhando toda a gente de surpresa, foi anunciado um novo anime de Blue Exorcist. Não vai ser uma terceira temporada, basicamente, eles vão refazer toda a história anime de Blue Exorcist. A história tem potencial, a história de dois irmãos, tem muito potencial. Vamos ver se desta vez fazem uma série anime que corresponda ao hype que Blue Exorcist chegou a ter, mas que depois lentamente acabou por ir desaparecendo. Pessoal, lá está. Como habitual, não se esqueçam de ajudar. Deem um like neste vídeo. E se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.